Cariri Moradia, um projeto de realização de sonhos. Estou muito feliz, estamos no oriário municipal realizando o sorteio dos lotes, lotes comerciais e residenciais. Quero parabenizar toda a equipe organizadora, toda a comissão, através da Secretaria de Assistência Social, e parabenizar todos os contemplados. E quero dizer a todos também, aqueles que não foram contemplados hoje, mas vai ter o próximo sorteio. E vocês já estão habilitados para participar do próximo sorteio dos loteamentos, que são mais de 200 lotes. Foram 137 terrenos sorteados, sendo 21 lotes comerciais e 116 lotes residenciais do setor União. Eu estou muito feliz porque é a realização de um sonho para mim, porque sempre foi construir o meu estúdio. E agora, com essa oportunidade incrível, eu vou conseguir realizar o meu sonho, em nome de Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nesse momento. E agradecer também a Prefeitura Municipal de Cariri pelo empenho para doações desses terrenos para as pessoas que estão precisando. Quero agradecer aqui ao Prefeito Júnior Marajó, toda a sua organização aqui. O trem foi muito organizado, gostei, estou feliz, fui o quarto número a ser sorteado. E não estou feliz só por mim, mas como estou feliz por todos os meus amigos que ganhou. E também, aqueles que não ganhou, o Júnior foi caba macho. Foi lá e falou que pode ficar tranquilo, que vai ter mais lotes disponíveis para aqueles que não ganhou. Estou muito feliz com esse novo projeto que o Prefeito organizou, Júnior Marajó. E agora é montar minha loja, que é meu sonho, montar minha loja. O processo realizado com toda a transparência emocionou quem agora pode ter a sua própria moradia. Quero agradecer ao Prefeito Júnior Marajó por essa iniciativa, que é um sonho realizado. Só gratidão mesmo. Estou muito feliz e muito grata. Agradecer ao Júnior Marajó por dar essa chance para a gente construir a nossa própria casa. Passando aqui para agradecer o Júnior Marajó, a primeira-dama Daiane e os outros vereadores, que estamos muito felizes com os lotes que ganhamos. Parabéns a todos contemplados. Tenho certeza que muitos saíram daqui hoje com um sorriso no rosto. Um forte abraço. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.